E não me engano, e não me engano E não me engano, e não me engano Não fique triste quando eu me apagar Faz parte da vida escura Veja a lua, veja a lua subindo Tomando o seu lugar Um dos chitristeza para apreciar Um dos chitristeza para apreciar Uma tempestade que perda as dores Um despede um futuro que ainda pode ser Os olhos no escuro ainda podem, ainda podem ver Um dos chitristeza para apreciar 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 O ala é a lei o am, o ala é de tainia Fátnil oqt, rani é de dâme O ala é a lei o am, o ala é de tainia Fátnil oqt, rani é de dâme Sw administration Fátnil oqt, rani éen fy v mobilize- olla, ai éte, trenches? Amém Amém. Amém. Amém.